Tem que completar este desafio só com a equipa EAT. Esse é o verdadeiro desafio, vocês podem completar, ou melhor, se quiserem farmar o Crocodile, o que eu recomendo vivamente porque é uma unit muito boa, especialmente para jogadores free to play. Se quiserem farmar o Crocodile, recomendo farmarem nesta dificuldade, porque é garantido vocês receberem uma cópia dele, pelo menos durante o stage, e também os materiais para fazerem o emit break dele. Agora, só precisam de fazer com o INTA uma vez, depois podem fazer uma equipa qualquer que consigam passar com as personagens que vocês quiserem, mas trago-vos aqui uma equipa que passa muito facilmente este desafio. Contudo, é uma equipa muito lenta, vocês precisam de fazer só muitos turnos, precisam de passar muito tempo a atacar só uma vez, e portanto vai demorar algum tempo. Enquanto isso, a equipa é basicamente double Blackbeard, temos a Nami para tirar o Special Bind, temos a Robin que é essencial para este stage, para este desafio aliás, temos o Chopper que vai ser usado para tirar o limite de dano no último turno, e temos o Mihawk para matar o Crocodile quando ele revive. Uma coisa muito importante que vocês precisam para esta equipa é o suporte do Sanji Psy, que retira a Poison completamente a nível 5. Isso é completamente necessário, porque senão vocês vão perder o jogo no último stage. Portanto, se vocês não tiverem isso, ou melhor, se vocês tiverem a personagem, mas não tiverem com suporte, usem as vossas Scrolls, metam a nível 5, porque ele pode ser tanto na Nami como no Chopper, e ele retira a Poison no final, porque senão vocês vão perder. Em relação a esta equipa, a estratégia é muito simples, ok? No primeiro turno, no primeiro stage, aliás, vocês vão querer usar o Special do Whitebeard, dos dois Whitebeards pelo menos uma vez, ok? Se vocês não sabem como é que o Whitebeard funciona, eu basicamente, cada vez que recebem dano, o Special dele diminui por dois turnos, ok? Portanto, vocês têm que fazer stall duas vezes, ou melhor, duas vezes não, têm que fazer stall duas pessoas deles para terem o Super Type ativado. Como vocês podem ver, eu sou ativa depois de vocês terem mais de 500 ataques nele, ou seja, vocês têm que desbloquear duas vezes o Special. Têm que usar duas vezes o Special, assim é que é. E, portanto, é muito, muito importante, e precisa demorar mais tempo, é porque vocês têm que passar muito tempo, nos primeiros dois stages, a fazer isso. Contudo, depois de estarem preparados, no terceiro stage, vocês aqui têm tudo o que vocês precisam para retirar com a Robin. Vocês têm um Defensa por quatro turnos, têm a Paralisia, e têm este Debuff, que vocês precisam de consumir três Meat Orbs para retirar. Se vocês não retirarem, vocês vão ter um ataque muito baixo, e levam 3 mil de dano por turno, ok? Portanto, a Robin é perfeita para isto, tira a Paralisia e o Defense Up, e ainda vos dá três Meat Orbs. No quarto stage, têm o Dazbound com três Inwings atrás. Este é o stage mais difícil, ok? Porque ele mete um Damage Reduction, ou uma Redução de Dano, por oito turnos, e vocês têm que derrotar pela Redução de Dano, ok? Se vocês trouxerem muitas personagens para retirar a produção de dano, vocês não vão conseguir ter dano suficiente depois no stage final. O que vocês vão fazer aqui é usar um Special do Blackbeard, usar o Super Type dele, e vocês vão derrotar o inimigo que está atrás dele, que é o Verde, com as 5 personagens sem ser o Blackbeard, vocês vão usar o Special, e depois vão usar o Blackbeard no Dazbound para derrotarem os dois ao mesmo tempo, ok? Quando o Dazbound morre, ele vai dar Bind durante sete turnos, desculpem, durante sete turnos, é sete turnos, ok? Mas fica a quatro com as Sockets, e vocês vão ter que dar stall aqui outra vez para retirar esse Bind, ok? Têm que esperar três turnos, têm que ter atenção à vida, porque eu aqui, por acaso, eu só reparei depois de começar, só tinha Alto Abile a nível 4, deve ser por causa da Robin, porque ainda não tinha as Sockets nela, mas vocês têm que ter atenção à vida, porque ele ataca por sete mil, o Vermelho, passado dois turnos, ele mete um Attack Up só para ele, e o Azul, passado dois turnos, mete ainda por cima da Damage Reduction, mete uma defesa para todos os inimigos. Portanto, vocês escolham um deles, eu escolho o Vermelho, porque, basicamente, vai dar ao mesmo, porque vocês vão derrotar os dois de qualquer maneira. Aqui no último stage, temos então o Crocodile, que vai passar de Ink para Psyche, o chato aqui é que ele mete paralisia durante três turnos na Cuna do Meio, mete limite de dano durante três turnos também, e ainda vos impossibilita de usar mais de três especiais por turno. E aqui está o Poison, durante 99 turnos, vocês ainda não levam o dano do primeiro Poison, mas depois o Sanji, como suporte, vem e retira o Poison completamente para vocês não morrerem, porque senão, morriam no próximo stage, porque o Crocodile vai reviver, e vocês vão levar com o dano da Poison. Aqui vocês vão usar o especial e o supertype do outro Blackbeard, e vocês, basicamente, depois de usar o Chopper para retirar o mid-dun, é simplesmente Attack Up, ok? Não ataquem com os do meio, porque não vale a pena, ataquem só com os quatro para ter uma Chain de 4.25, e ataquem com o Blackbeard. Eu estou aqui e ainda dei miss, portanto, vocês vão ver que, mesmo que não acerte o Perfect, não há qualquer problema. O Crocodile vai reviver, e vocês, a única coisa que têm que fazer é usar o special do Mihawk para o derrotar. Espero que tenha gostado, se ainda não deixaram o like no vídeo, deixem, subscrevam o canal para mais conteúdo de One Piece Treasure Cruise em português, e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.